Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. O tráfico de drogas todos os dias faz vítimas aqui na capital. Desta vez uma criança de um ano e sete meses foi baleada ontem à noite no Prozami Mestre Chico, na zona sul da capital. Homens invadiram uma casa para matar um possível traficante da área quando a menina foi atingida. Hoje a segurança no Prozami Mestre Chico foi reforçada pela polícia militar. Os moradores ainda estão assustados com a violência por aqui. Na parede de alumínio, as marcas das balas. Essa foi a casa invadida por quatro criminosos que pretendiam matar o homem, identificado como Carlos Maciel da Silva, conhecido como Magrão, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Ficou parado ali na outra rua, aí desceram de pés. Só que vieram quatro de um lado e quatro do outro. Vieram por aqui um, escorou na parede e os outros quatro ficaram esperando ali. Os dois correram para o outro lado lá. Aí então, só um veio e atirou. Durante a tentativa de assassinato, uma menina de apenas um ano e sete meses de idade, que estava brincando na frente desta casa, foi atingida com um tiro na barriga. A criança foi levada pelos familiares à Policlínica Codajás, na Zona Sul. Ela está entubada e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dela é considerado grave. Magrão, o alvo dos criminosos, foi atingido com seis tiros e está internado no pronto-socorro, 28 de agosto, na Zona Centro-Sul. A violência também foi registrada em outras zonas da cidade. Já aqui no Alvorada, na Zona Centro-Oeste, um jovem, identificado como Felipe da Silva Nascimento, foi executado com dois tiros, também na noite desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, a área é a mesma onde o irmão de Felipe já havia sido assassinado há pouco mais de dois meses. Felipe era conhecido na área como Salsicha. Segundo a polícia, ele estava sentado com um amigo em frente a esta casa, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os tiros que atingiram o pescoço e o peito da vítima. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o assassinato. Os moradores disseram para a polícia que Felipe era envolvido com a venda de drogas na área do Alvorada. A Defesa Civil registrou 12 ocorrências durante a chuva de hoje. Uma delas no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, onde um barranco desabou e ameaça pelo menos 10 famílias. Foi por volta das 3 horas da madrugada. Parte do muro desta casa desabou com o barranco e atingiu a casa da dona Irineide. A Defesa Civil interditou a área. Só disseram que a gente tinha que deixar o local, mas como que de uma hora para outra a gente vai deixar? A gente não tem condições, entendeu? De estar se movendo, não tem dinheiro para estar se locomovendo do lugar, entendeu? A cozinha dela ficou só barro. Há riscos de novos desabamentos. Ela é a última moradora da casa que funciona como uma vila. Seis famílias moram aqui. Estrumeceu a terra com tudo, com as 3 horas da madrugada. É aquele corre-corre o desespero, né? Com certeza que alagou tudo. Outras famílias da área temem mais prejuízos. Ficou complicado, é que desabou tudo lá em cima da minha casa, né? Aí não tem como. A área fica ao lado do Parque Rio Negro. Além do desabamento, a Defesa Civil registrou outras 11 ocorrências. Algumas ruas da cidade também ficaram alagadas. E a chuva da madrugada também fez aumentar os riscos aqui na BR-319, perto da Ceasa. Um buraco avança para a pista e oferece perigo aos motoristas. Está cada dia maior. A cratera já toma conta da metade do asfalto. A polícia rodoviária sinalizou o risco com alguns cones. Motoristas e pedestres passam por aqui com muita frequência. Esse caminhoneiro veio ver de perto e ficou preocupado. Perigo para a gente que travega no carro pesado. Aí riscado, arriar com tudo, aí a gente perder a vida, né? A chuva começou na madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu mais de 14 milímetros nas últimas 24 horas. E a previsão do tempo indica tempo encoberto anublado com pancadas de chuva para amanhã e domingo. E olha, no primeiro trimestre deste ano, aqui no Amazonas, 4.704 vagas de empregos com carteira assinada foram encerradas. A informação é do Ministério do Trabalho. Os setores mais prejudicados foram os do comércio, construção civil e serviços. O motivo para este fechamento de postos de trabalho ainda é a crise econômica que atinge o país. Na rodoviária de Manaus teve fila para comprar passagem nesse feriado. Mas apesar disso, o movimento foi bem abaixo do registrado em anos anteriores. No porto da Seasa também foi bem tranquilo. Nem fila tinha. Na rodoviária da capital, fila para comprar passagem e isso surpreendeu muita gente. Eu nem pensava nisso. Cheguei aqui e fiquei surpresa. Fila, né? Fila. Mas no embarque o movimento nem era tão grande. É que a quantidade de ônibus foi suficiente para atender a demanda nesse feriado. Mesmo assim, até domingo as empresas podem colocar ônibus extras. Dependendo da procura, da quantidade que se apresentar, elas estão autorizadas a oferecerem novos horários para atender a demanda. Dez mil pessoas devem passar pela rodoviária até domingo. Os destinos preferidos são Manacapuru e Novo Remanço. É para onde vai a família da Valéria. Aproveitar, levar o filho, né? Para ir passar uns dias com o avô. E aproveitar bastante lá. Apesar de muitos embarques, o movimento está abaixo do registrado no feriado de Tiradentes nos anos anteriores aqui na rodoviária. Assim como no porto da Seasa. Nem fila tinha hoje pela manhã. Algumas balsas estavam paradas e vazias. Nas lanchas, pouco movimento também. E quem faz passeio turístico deu sorte de conseguir um ou dois contratos. Divina bem a crise, né? Poucas visitas estão fazendo aqui os turistas aqui no Amazonas, né? Então, esse período agora, para meio devagar, o feriário. Seu Clodomiro levou o Bruno e a família para um passeio. O Bruno veio de Goiânia. Deu para conhecer. Eu quero fazer o passeio para conhecer mais esse pedaço que eu nunca tinha vindo. Vim fazer uma visita para eles que moram aqui, mas está sendo bom até agora. Ele deu sorte. Pegou o porto tranquilo. O movimento por aqui deve ser maior no domingo. E nesse fim de semana, é realizada a 15ª edição do Campeonato Norte de Beisebol Veterano. Esse ano, participam da competição três equipes do Pará, duas do Amazonas e uma convidada do Mato Grosso. Carlos Lopes é venezuelano, joga beisebol desde os quatro anos. Hoje, com 27, faz parte do time do Amazonas. Ele cruzou a fronteira em busca de emprego e, além de conseguir um trabalho, se destacou na modalidade. O time está dando seu 100%. É o que conta, que o time tem força, tem força na hora de jogar e aí estamos para conseguir a nova vitória. Aqui, cada arremesso, cada rebatida é motivo de concentração. A cada quatro anos, o campeonato acontece aqui na capital amazonense. E nesta 15ª edição, o torneio teve um convidado especial, um time do centro-oeste do país. O esporte foi criado nos Estados Unidos e hoje se tornou uma das principais modalidades em um país do outro lado do mundo, o Japão. Mas pouca gente sabe é que aqui há um pedacinho do país, no Amazonas, para manter viva a prática do esporte. Vai preparar a estrutura para, inclusive, não só a comunidade japonesa, mas a gente vai convidar todo, fazer parceria com escolas públicas, fazer esse esporte cada vez mais amplo e mais praticado aqui em Manaus. Esse é o nosso projeto. O destaque no torneio fica para a disputa entre duas equipes da capital. A final vai ser realizada neste sábado. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Música Música Música